O que é exatamente o empresômetro e como ele funciona? Bom, é o resultado de tudo isso que nós estamos falando. Quer dizer, se a nossa política é efetivamente uma política de incentivo ao crescimento, o empresômetro será um belo instrumento de aferir o que está acontecendo com o empreendedorismo no Brasil, lastreado na micro e na pequena empresa. Vocês membros da empresa, às vezes, não têm um instrumento para olhar esse grande universo da micro e pequena empresa. Nós agora vamos mostrar no dia a dia, porque é em tempo real o número de empresas que abre, o número de empresas que fecha, setor por setor, município por município, criando, inclusive, uma competição muito interessante entre municípios, porque um provoca o outro. Eu estou com mais empreendedorismo do que você no seu município e os municípios são iguais. Então, eu acho que é uma briga muito sadia, um concurso, uma competição muito sadia sobre o empreendedorismo, porque quem gera emprego e renda, sem dúvida, é a micro e a pequena empresa. Como é que vai funcionar? São informações que estão disponíveis num site na internet, é isso? Sim, é um site. Este site é do empresômetro CNC, Confederação Nacional do Comércio, e você pode também entrar no site do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, porque esse é um instrumento do fórum. O fórum é uma estrutura prevista na legislação que acompanha os trabalhos de políticas públicas dentro do governo. Então, hoje é uma reunião do fórum onde esse instrumento estará disponível a todos os presidentes de fórum dos seus estados para poder exatamente incrementar essa competição. Onde está aquele projeto de fechar a empresa de imediato? Já estava ali no DF, né? Até quando vai estar disponível para o resto do país? Eu acho que mais uns 15 dias nós já podemos começar a estendê-lo para o resto do país. É um projeto piloto que você está testando os sistemas, a legislação já deu todo o respaldo e, finalmente, nós vamos ter a alegria de fechar a empresa na hora no Brasil. O ministro da ONU lança amanhã o dia do empreendedorismo feminino. Como é que é a participação da mulher nesse setor aqui no Brasil? É alto. Se nós pegarmos pelo MEI, hoje está em 48%, 49% a presença de mulheres. E se você pegar alguns estados, eu vou dar de cabeça, o Ceará tem mais mulher que homem trabalhando como microempreendedor individual. Soal.